O ex-presidente Lula volta a falar que o Brasil vive uma uberização e destaca que o PT vai continuar sendo oposição ao governo federal. A informação é do repórter Vinícius Moura. Em festa de 40 anos do PT, ex-presidente Lula rejeita pedidos por autocrítica e diz que o Brasil está regredindo com a chamada uberização do trabalho. O aniversário do partido foi comemorado no último sábado na Fundação Progresso na Lapa, no Rio de Janeiro. O evento também contou com a presença do ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica. Ao revelar estar preocupado com o futuro da juventude no país, Lula criticou os empregos gerados por aplicativos. O ser humano sendo tratado da forma mais canalha possível, em nome de uma palavra chamada flexibilização, ou em nome de uma palavra chamada empreendedorismo indivíduo. Lula também criticou os pedidos feitos por uma autocrítica do PT. Para o petista, as pessoas querem que o partido apoie o governo atual e não faça oposição. Segundo o ex-presidente, esse tipo de política não existe em lugar nenhum do mundo. A moda é pedir para o PT fazer autocrítica. A pessoa que quer que eu faça autocrítica é porque não tem crítica para fazer a vida. Eu nunca vi ninguém perguntar a direita desse país que governa 500 anos se ele vai fazer autocrítica alguma vez na vida. Lula defendeu ainda uma mobilização dos militantes do partido em torno do Fundeb. Segundo ele, é preciso lutar para que o programa de financiamento da educação seja aprovado este ano, sob risco de acabar. O ex-presidente afirmou que é necessário assumir a responsabilidade de fazer política e que não existe saída fora dela. Olha, eu acho realmente hilário sempre que alguém cobra do PT autocrítica. É um grau de ingenuidade absurdo. Autocrítica é uma palavra que não faz parte do vocabulário petista. E não se mistura como água e óleo também, trabalho e PT. Então, o ex-presidente falando de uberização do trabalho, dando lição de trabalho, se ele for falar de trabalho ético, é como pedir para alguém como o Fernandinho Beramar dar uma aula de moral e cívica. É realmente uma piada de mau gosto alguém condenado, ex-presidiário, que só está solto graças a uma mãozinha do Supremo, ficar espalhando esse tipo de comentário por aí. Alguém levar Lula a sério depois de tudo que vimos é realmente atestado de não ser sério. Ele ainda repete aquela história de que há 500 anos o Brasil é governado pela direita. Apagou só há 14 anos de pura desgraça da extrema esquerda no poder.